At the starting of the week, at some of the talks you'll hear them speak, it's only Monday Rasga papai, oh oh oh, e abra a bala e solta o som e vai dançar forró RD7CD, sonde a pressão Certe ligação da minha mãe e eu no piseiro dançando, bebendo cachaça doida e a minha mãe me xingando Eu nem percebi, ela ligando, eu chapado no forró, tomando cano e dançando Já foi certo, ligação mais certo, dose de cana, chamei certo, rapariga pra riba da minha cama, tremei seto 21, acho que eu tô indoidando minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando At the starting of the week, at some of the talks you'll hear them speak, it's only Monday Bat, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá uma rodeio por trás, isso aqui tá bom demais Faz isso aqui Pregaçou o mundo e a papai E a obra bala e solta o som Faz isso a biu do piseiro Chumala, bota tchum, tchum RD7CTs Sente a pressão Religação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e a minha mãe me xingando Eu nem percebi ela ligando Eu chapado no forró, tomando cani e dançando Já foi sete ligação, mas Chama é sete rapariga pra riba da minha cama 3x7, 21, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu não sei A DINH OF THE WEEK I SPELL ME TALK SHOW Bate, joga e rola, puxa, dá o arrodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola, puxa, dá o arrodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Faz isso aqui! Chamando a bota, papai! Imprensa o Mundial! Deixa eu dar mais que! Ah, meus quizinhos, saudade do tempo que eu bebia, papai! Gente! Oh, papai! Mais uma pressão, Mundial, papai! Tchau, tchau, tchau! E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado, sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chamo vô, vou do malandro Quicando e me olhando E eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chamo vô, vou te empurrando E quicando e me olhando E eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Subiu! E ao próprio salto o chão Mas isso é vídeo do Fizé E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o tijapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mente E pra ficar, desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo o que causar em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Já no vulvo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha pra essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando, quicando Já no vulvo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha pra essa cara pra eu saber se tá gostando Pração Mundial papai, B-J-D-2-Q, R-Z-Z-1 do Z, R-T-7-C-D, Fugindo Carvaco, Saclé-C-D, tamo junto e me jurar Mais um sucesso aí Louca, velho, estamos juntos e misturados no patrão Oh, oh, papá Rasga, barra, chão, chão O velho chegou, chama da porta pra vá Pressão mundial, ora João DH Eu tenho fuga na viatura, mas quem tava do volante Dejei com duas locadas, porta louva Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fodei com a troca colocada Vou te locada, não te tá Se eu te perdi a loucada, piranha a gente espanou Porque nós tá sempre trajado, cabelo disfarçado E nós fumando um baseado Quer fute, vamos fute, que lá na base é de piranha E vai tomando um baseado E vai tomando um baseado Eu tenho fuga na viatura, mas quem tava no volante Dejei com duas locadas, porta louva com flagrante Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fodei com a troca colocada Se eu te perdi a loucada, eu tenho fuga na viatura E desde quando as locadas, porta louva com flagrante Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fodei com a troca colocada Vou te locada, não te tá Se eu te perdi a loucada, piranha a gente paga Porque nós tá sempre trajado Com a pelinho disfarçado E nós fumando um baseado É fuder, vamos fuder, que lá na base é liberado Então toma, toma Vai tomando Só botando a loucada, eu tô sentado a loucicorp Aplicando na loucicorp Aplicando na loucicorp E vai tomando Só botando a loucicorp Que te perdi a loucicorp Aplicando na loucicorp E vai tomando Só botando a loucicorp Aplicando na loucicorp E vai tomando Vai tomando Saiu do safadinho o nome da vera Tão junto de me chorar meu patrão Deus de bala Chegou o fim de semana, eu vou tá aqui pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou tá aqui pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou tá aqui pra cabaré Eu vou nada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Fora, bora, a pin, fora, pin, fora, pin D Spoon chivo Bora, 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 pin D Spoon chivo Bora, bora, pin, Fora, pin, fora, pin, fora, pin D E na bagaceira, ouber e eu vou pra bater Mas no caso de cities, éผão, né? Bom, você sabe o nome da pity Vamos tentar, por dentro da vita Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Sobe! Tchau, tchau! Ohô! E tá com o papo Preço o mundial papá Mas isso é a Biu do Piseu Chamando a bota Tchau, tchau! Essa é a gente derramando E chego em casa do trabalho Tava com o rapariga E saio pra bater o racha Tava com o rapariga E se for no supermercado Tava com o rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subiu! Subiu! Pá, pá! Ohô! Deixa na mosquinha E obra bala e solta o seu papai Eita saudade do tempo que eu bebi E chego em casa do trabalho Tchau! Tava com o rapariga E saio pra bater o racha Tava com o rapariga E se for no supermercado Tava com o rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chove! Chove! Chove na porta, papai! Tava com o raparigofobia Tava com o rapariga Tava com o rapariga Tava com o rapariga E se for no supermercado E vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e azeve sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e azeve sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, aumenta o som aí que hoje é farra sem limite Tem virado de uísque, volta pra gerar, o paredão do talo, mulher, som em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou pedir motela Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e azeve sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão, e azeve sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, aumenta o som aí que hoje é farra sem limite Tem virado de uísque, volta pra gerar, o paredão do talo, mulher, som em cavalo Não quero nem saber onde eu vou pedir motela É toi o meu piseiro, som de polé Tem virado de uísque, volta pra gerar, o paredão do talo, mulher, som em cavalo Só vem dançar o seu peixe, volta pra gerar, o slime é sério, fica 马izas Short Berkura, o novembro, augusta pra gerar Mais uma pressão mundial papai E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado, sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chamo vufu do malandro Quicando e me olhando, e vou te empurrando Vou te empurrando, e olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chamo vufu do malandro E que quando eu me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, e olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Subiu, oh, oh, oh E o Boba me solta o chão Mas isso é Bill do Fizê Chama na porta, papá E ela vai me ver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o de chapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o jeito de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não pera o tchau, tchau E pra ficar, desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que casar em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro, quicando e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando, quicando Chama o vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Oh, hey, hey, hey Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha Mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir E abro uma lição do som, vamos lá sofrer o menino E o merve chegou, papai Paz e sabiú do pisê Chumou na banda, chumou, chumou Me derrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente E derrolei na 17, eu quero chumou E eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Eu pedi pra piranha, sarra assim, vai, vai, chumou Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Eu derrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Pode rolê na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Eu pedi pra piranha, sarra bem diferente Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Oi, meu Deus! Subiu Mais uma opressão mundial E a obra bala e solta o chão R.D. 7, C. 3 Fugindo o carvago Pressão mundial papai Deixa eu dar dois carros Eita saudade do tempo que eu bebi Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Subiu Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muta balança e você não consegue mais parar Muta balança e você não consegue controlar Rasga papai Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muta balança e você não consegue mais parar Muta balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático, quando tu mexe cê para Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Jorando já parou pra pensar Que é automático, quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar E Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático, quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático, quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Subiu, tchau, tchau E abra a bala e salta o seu papai Chama da bota, tchau Fazem ser vindo o briseu Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce só E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra Desejo que seja feliz Que encontre tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De abraçar, de te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar Música Pra que viver na solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até amanhecer Música 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 Música